Pois bem, nós estamos ao lado aqui do presidente da UAB, João de Deus Filho, que nesse dia das eleições, obviamente está trabalhando, está acompanhando também o pleito. Seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Os cumprimentos aos telenautas da TV Diário do Sertão. É um prazer estar aqui nesse dia tão importante, 2 de outubro, dia de que é dado a cada um dos cidadãos brasileiros a oportunidade de escolher os seus gestores para os próximos 4 anos. Eu digo que esse dia é muito importante e a decisão que o eleitor vai tomar também é muito importante. Daí que ele precisa estar consciente do que vai escolher, do que ele quer para a cidade, porque os próximos prefeitos e vereadores são as pessoas que irão conduzir os nossos destinos, as verbas públicas e é preciso muita consciência, muita liberdade, muita independência e muito acerto nesta decisão. O importante é que a democracia oportuniza a cada cidadão apenas um voto e a soma desses votos é que faz a eleição de prefeitos, de vereadores e aí o meu voto e o voto de quem nos assiste é muito importante nesse momento. Eu digo sempre que quando se instala uma crise e no Brasil, infelizmente, nós vivemos hoje um momento de crise política, ética, econômica, social e é justamente na crise o momento do recomeço. Hoje é dado a cada eleitor e a cada eleitora uma oportunidade de um recomeço, uma oportunidade de escolher e escolher bem quem você quer para gerir a sua cidade e quem você quer para estar compondo as câmaras legislativas, propondo projetos de lei e outros requerimentos. Então, o nosso pedido, além mesmo de um cidadão, mas enquanto presidente da OAB, porque a OAB está presente nessas eleições, na campanha de combate ao Caixa 2, pugnando e buscando, em parceria com a Justiça Eleitoral, em parceria com o Ministério Público Federal, com a própria CNBB, eleições limpas, eleições regulares e é preciso que o eleitor tome consciência da importância do seu voto. O voto não pode ser vendido, o voto não tem preço. O voto vendido tem, na verdade, drásticas consequências para um futuro que nós não desejamos. Então, é essa a nossa mensagem e uma mensagem também de muita esperança, de que toda essa crise que nós vivemos possa ter feito os nossos eleitores refletir um pouco mais, pensar no futuro e pensar, na verdade, o que ele quer para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua família, para a escola, para a saúde da sua cidade e aí por aí vai. Então, fica essa nossa mensagem e a certeza de que Deus vai estar abençoando a hora da decisão, porque disse que a importância do voto é grande e essa decisão é verdadeiramente a decisão de agora e que vai repercutir nos próximos quatro anos. Por não. Qual a avaliação que você faz da questão desse projeto da OAB, que foi a questão do Caixa 2? Bom, o projeto teve uma repercussão nacional. Isso é uma orientação do Conselho Federal da OAB, a partir de Brasília, e isso teve uma repercussão nacional com uma quantidade impressionante, Peterson, de denúncias, de pessoas que provocaram através dos aplicativos e do próprio hot site que a OAB disponibilizou em todo o país. Logicamente, há um compromisso da OAB de manter o sigilo dessa denúncia, o sigilo dessa formulação de um fato em tese de prática de Caixa 2 e nós não podemos nem por enquanto divulgar números, mas o aplicativo e o hot site foi muito bem visitado e muitos eleitores acionaram a OAB e a OAB, por sua vez, através do comitê, enviou essa denúncia para os órgãos que têm competência para apuração. Inclusive pode até derrubar os candidatos, caso seja comprovado. Sim, claro. Nós dizemos em um primeiro momento que é em tese, esse fato está sendo analisado, ou os fatos estão sendo analisados, e tem fato, sim, que pode gerar efeitos ou consequências de cassação de mandato, e aí sucessivamente. Jôzinho, só para a gente fechar aqui, já que a gente está com a mesa redonda hoje, você não pôde estar presente ao vivo, mas qual a avaliação, podemos dizer assim, a sua visão para Cajazeiras 2017, para Sousa 2017, para o Sertão 2017, para os próximos prefeitos, já que a gente está falando nessa questão de projeção 2017? Bom, esperamos que os gestores que sejam eleitos hoje tenham também essa mesma consciência. E assim eu vou até propor aos eleitores que nos assistem, porque não adianta apenas votar. Nós temos que depois ficarmos vigilantes, porque cada um dos pretensos prefeitos depositar na justiça eleitoral um plano de trabalho, um plano de metas para executar. E aí cabe a cada um de nós, eleitores, ficarmos vigilantes quanto a isso. E esperamos também que os nossos gestores eleitos, no final da tarde de hoje, começo da noite, tenham essa mesma consciência de gerir bem os nossos recursos, de ter uma administração proba, honesta, voltada efetivamente para a população, para os mais carentes, para a prestação de serviços públicos, porque nós não aguentamos mais, Peterson, infelizmente, esse ralo da corrupção, essa quantidade de dinheiro público gasto, mal gasto, com propina, com coisas que são irregulares e que o Ministério Público apura, a justiça condena, mas dificilmente é o ressarcimento ao erário público. E esse é o dinheiro do meu imposto, do imposto de você que nos assiste. E nós rogamos muito aos próximos gestores que eles tenham esta consciência do voto que foi dado pelo cidadão e que esse voto seja efetivamente valorizado, cumprindo aquele plano de meta, aquele compromisso moral, ético e formal que ele assumiu com a justiça eleitoral, quando assim depositou, e também com os eleitores. E nós esperamos que o sertão possa avançar. Nós vivemos numa região muito importante, uma região grande, e nós precisamos que essa região possa crescer ainda mais, avançar ainda mais. E isso passa ou parte decididamente da política, das ações políticas, da vontade política de quem é o gestor de cada cidade. E esperamos que não possamos mais ser visitados pelo Ministério Público Federal, por Polícia Federal, que tenhamos no sertão um novo tempo, um tempo de gestores ainda mais honestos, probos e que possam fazer valer o voto. E aí